Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui os amiguinhos do Feu. Né Feu? Olha pessoal, o que o Feu ganhou. O Feu ganhou nove amiguinhos, né? Não compramos, pessoal. Nenhum desses foi comprado. A pessoa deu pra gente, né? Porque eles estavam lá na cidade e ela trouxe pra cá, né? Ela deu, né? Pra deixar aqui, pra fazer companhia pro Feu, ó. Estamos aqui, é um dos amiguinhos e eu vou vim compartilhar com vocês, porque tem um deles, alguns deles estão com um problema, assim, na pena. Sabe? As penas caíram, então eu vim compartilhar com vocês como eles estão agora, né? A gente já tá dando uma ração, uma comidinha, assim, própria com vitamina pra eles ali e eu vou tá vindo com o vídeo mais pra frente mostrando pra vocês, né? O resultado, né? Como que eles estão agora. Tem uns que tá ali, né? Eu vou mostrar, ó. Esse aqui é o Feu, né Feu? Tá bravo, Feu? Você não vai cantar hoje, Feu? Feu, canta aí, Feu. Vão cantar, Feu? Então manda beijo, então, Feu. Feu tá bravo, pessoal. Ô, Feu, olha aqui, Feu. A câmera, Feu. Você não pode ver a câmera que você fica feliz. Tá bravo, Feu? Hã? É, Feu, é. Você gostou do amiguinho, Feu? Então, aqui está, ó. A gente colocou esse aqui com o Feu, ó. Ah, os outros estavam batendo nele e a gente colocou aqui com o Feu, aqui, ó. Vamos lá, pessoal, conhecer os outros? Vem comigo, vou mostrar pra vocês ali os outros. Esses aqui estão separadinhos, ó. Tá vendo? Eles estão com um problema nas penas, ó. Caiu a penas. Eu não sei se caiu ou se elas estão se mutilando, né? Porque eu pesquisei e pode ser que ela mesmo tenha arrancado, né? Por falta de alguma coisa, não sei, né? E eu sei que eu já, né... É, pode ser estresse da cidade, sei lá, se... Aí eles estão separadinhos aqui, ó. Olha que lindinhos, ó. É um casalzinho eles, né? E a gente já está dando aqui a raça, a comidinha deles aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui. Tá vendo lá? Olha lá. Com vitamina, já pra ver se dá uma melhorada aqui nas penas, né? Se para, que às vezes pode ser falta de alguma vitamina. E a gente ganhou eles ontem, né? Sábado, né? Esses aqui veio ontem. E a gente já vai... Amanhã, que é segunda-feira, também já vou lá na casa de ração. Ver se tem alguma coisa pra pôr na água. Pra melhorar aqui, ó. As peninhas caíram. E a gente vai vir outro dia, com outro vídeo, mostrando pra vocês como eles estão. Olha lá. Vamos lá ver as outras agora. Aqui está, pessoal, ó. Mais esses três. Olha que lindos. Estão tudo aqui, ó. O Leonardo colocou aqui, ó. Né? As calopicitas. Estão quietinhas, ó. Então, os amiguinhos que o Feu ganhou aqui. Né? Então, vai ficar por aqui, né? Ó. Olha, esses mais três aqui, ó. Então, ó. Todos nove. Pra quem tinha só um, né? A gente ganhou, né, pessoal? Não compramos, ganhamos, né? E a gente vai cuidar deles. Igual eu cuido do Feu, né? Muito bem, ó. Aqui tá. Ó, coloquei aqui nessa latinha aqui, ó. Eles já comeram, tá vendo? Já comeram bastante aqui. Sobrou isso daqui, ó. Uma comidinha aqui com vitaminas, né? Pra dar uma melhorada aqui. E eu vou ir lá amanhã. Ver se eu acho alguma coisa pra colocar na água também, né? Alguma coisa assim. Pra deixar eles mais, né? Então, a pessoa que deu pra gente, né? Morava na cidade. Morava na cidade. Aqui eles vão ficar bem aqui, porque, né? Eles... Vai tomar sol, né? Aqui já bateu um pouco de sol de manhã. Agora eles tá aqui, ó. Eles tão bem tranquilos, ó. Só aquele casalzinho lá, que as penas caiu bastante, né? Mas eles vão ficar bem. Eu vou vir com outro vídeo aí, outra hora. Pra mostrar pra vocês como eles estão. Então, como eu tô sempre postando vídeo aqui no canal, Coisas aqui da roça, né? Dos pets. Então, eu vim compartilhar com vocês aqui, ó. Mais uns pets aqui, que vai fazer parte dos vídeos aqui na roça. Né? Os amigos do Feu. Ainda não dei nome pra eles, né? Eu não sei. Vou perguntar pra ex-dona deles se eles tinham nome lá, né? Mas se eles não tinham nome, vamos ver um nome aí pra eles aí. Ok? Então, essas são as calapicitas. Novos pets aqui da roça. Pets fofinhos, né? Olha aí. Eu queria mesmo arrumar uma gaiola bem grande pra eles, né? Pra eles ficarem, pra eles poderem, né? Então, já tem ali, ó. Do jeito que, assim... Ali tem aquela caixinha ali que eles já estão botando ali, né? Estão botando. Aquele que tá ali em cima da caixinha é filhote desses dois, né? E é um casal e o filhote deles, ó. Aqui tem essa caixinha, né? Que eles botam ali dentro. Tem um ninho deles. Ela já deu tudo assim, né? Olha. Olha, então aqui a comidinha. Comidinha que eu arrumei essa latinha aqui, improvisei aqui. Mas ali tem água. Tem mais comida ali. E é isso, pessoal. Então, as nove calopsitas aqui, amigas do Feu, né? Amiguinhas do Feu. Por isso que o Feu tá daquele jeito lá. O Feu não quer nem cantar hoje. Ainda tá se adaptando, né? E esses é os que tá mais assim, né? Assim, com as peninhas, né? Assim, sem penas, tadinhas, ó. Mas eles vão ficar bem, porque... Já entramos com essa alimentação aqui, especial aqui, né? Com vitaminas. Nessa comidinha aqui que a gente tá dando pra eles, tem, né? Bastante vitaminas. É diferente, né? Pra ver. E às vezes pode ser isso a causa, né? Falta de alguma vitamina, não sei. Né? Aí eles ficam assim. Mas à noite a gente leva pra dentro, cobre eles, porque tá sem pena pra não sentir frio, né? Todas elas, né? A gente põe dentro de casa, cobre, né? Cuida bem deles, né? As calopicitas. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês aí. Espero que vocês gostem. E também depois eu vou fazer o outro vídeo aqui, mostrando, né? Os pintainhos que nós compramos aqui também. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos vocês que sempre têm assistido meus vídeos. Gratidão a todos. Vou mostrar mais um pouquinho do fio. Vamos lá? E aí E aí